Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio da Draglade então no último episódio atravessamos as montanhas encontramos uns bandidos que tentaram capturar o Yuki e recuperamos deles um gecon sombrio que dá um grande poder para o usuário mas impede que ele possa usar outras grades de outros elementos deixamos com o professor lá para ele destruir e vamos seguir para a próxima área, a cidade do Midway como eu falei, Midway onde eu moro é o nome de um shopping vamos lá Yuki, ainda está pensando sobre o gecon sombrio? ah é, o Yuki começou a pensar porque ele falou que ele era fracote e a chance de ganhar poder chamou a atenção dele passa a falta o Yuki virar um daqueles personagens que é fraco e ganhar um poderzinho maligno e ficar malzão depois se arrepende, coisa de anime é... ah, pare com isso Yuki, aquela coisa terminaria machucando você provavelmente está certo socorro cara, não é mais seguro ficar na cidade o que está acontecendo? vamos lá Yuki oh, certo e mais dos bandidos ei, Smag destrua os caras estão ficando doidão Ribito, aqueles são os bandidos que lutamos no Vale Sombrio aqueles caras, nós derrotaremos eles de novo wow alguma coisa está errada com eles é como se eles nem fossem humanos é, se o negócio altera os monstros é óbvio que ia acabar mexendo com eles também toma cuidado, alguma coisa está errada com eles eu acho que esse é o resultado de usar o Gekon Sombrio qualquer jeito, temos que parar esses caras certo? minha grade flamejante irá obliterar as trevas o cara já tem até frases de efeito o cara já tem até frases de efeito opa, esqueci que eu tenho que usar o analógico nossa, vou ter que pimentar os dois ao mesmo tempo o cara já tem um cara chute na cara uuuh hhn ataque vai Magikarp ataque corrida de vento eu quero usar o ataque de terra Pelo menos o tempo que eu perco aqui, o poder da terra, é ele é bom quando você tiver como é fala, cercado Ele joga para todos os lados, pega, opa já temos 1900 aí, o ataque de fogo que eu queria da outra cidade era 5.000 Isso aí, foge com o rabo entre as pernas, estranho né, eles deviam estar desmaiados Muito obrigado É a primeira vez que eles causaram problemas aqui? Eles normalmente causam problemas, mas normalmente não é uma coisa grande Dessa vez foi diferente, eles estavam realmente violentos Ainda não podemos continuar causando problemas E aí Yuki, vamos caçar aqui e mostrar algumas maneiras É uma ideia ruim, eles foram de volta para seu esconderijo Haverá mais bandidos por lá Não importa quantos existam, isso será fácil Vamos lá Yuki Espere Então agora, essa tem o Den, essa aqui é Toca, acho que Den é Toca, Toca dos bandidos Encontrei vocês Caramba, Toca deles, parece um metrô Eu farei que vocês não cause mais problemas Sintam a picada da Glade flamejante pô Ah, é ruim que a Magikarpa demora para carregar Ah, é ruim que a Magikarpa demora para carregar Ah, quando é que o cara está perto o cara some Ué, cadê o cara? Eu derrotei ele e veio um bicho aqui Está aqui o Magikarpa Opa, aumentou de nível Ah, fugiu e deixou um monstrinho Ah, fui pular e ele atacou Toma na cara Ah, eu devia poder atingir ele no chão Ah, eu devia poder atingir ele no chão pô Ué, não acabou a luta? Tem mais gente? Ah, a gente tem que atravessar Ah, a gente está que nem se estivesse atravessando a montanha Ah, a gente temcionado Oh, vai queremos mesmo Não para eu não Vamos lá Eu diria você O que é isso? Melhor Vai, mais de capa! Sai daí, cara! Ah, voltou ao normal! Ah, é um valentão, é? Voa! Toque Magikarp! Opa, aumentamos de nível! Pô, agora estou mais cercado! É ruim que a Magikarp demora demais para carregar! Temos que tenha uma falta! Não, não esta a verdade! A Blá Provação! Temos que não tem um bugão! Temos que, no caso, não tem um bugão! Temos que, em conta, não tem nenhum bugão! Seiscentos G-Evento, Título? Ah, eles cuidarão daqueles bandidos, excelente! Vamos enfrentar o líder agora, né? O outro ali, bem estilo anime mesmo, o cara com o cabelo esquisito Quem são vocês? Vocês são daqueles bandidos? É, pela cara de bandido, ele deve ser um bandido Eu não sou um mero bandido, eu sou Jota, da Companhia Maluca Maluca? Companhia doida? Nós estamos fazendo pesquisa em certa matéria pra criar um novo poder Se vocês dois são dois bons Grapers, poderiam ajudar, seria esplêndido Tudo o que tem que fazer é usar esse novo G-Con sombrio Vocês nos dariam uns dados muito melhor que esses bandidos sujos O que? Companhia doida está por trás de todos os G-Cons sombrios? Sim, nós estamos E o G-Cons sombrio é uma criação da Companhia Maluca doida Essa é a nossa peça mestre Então, o que você diz? Vocês irão ajudar com os dados? Eu tenho dois G-Cons brilhantes com seus nomes neles Sem chance, não precisamos disso, certo Yuki? É... É... Eu vejo que vocês não entendem as maravilhas do G-Cons Que pena Pode ser que da... É... que... Palavras... É... Não é hora de palavras, mas educação física Zeke, educa esses dois Tá louco? Ou? Ah, isso ai só vai fazer ele querer usar o... Já tô até vendo Vai fazer com ele queira usar o G-Cons sombrio Ei, eu serei o seu oponente Seu gecon sombrio não pode aguentar o poder da Blade flamejante Toma, é assim que se faz Oh, o que foi isso? Vai Magikarpá No clã, se eles forem rápidos ou do vento é o melhor Se a gente passa correndo Eu gosto Toma na cara Acho que nem o meu chute da cara esse troço Nossa, tá perdendo Nossa, tá perdendo Agora com o nosso ataque de fogo eu preciso usar mais dano nele realmente Agora com o nosso ataque de fogo eu preciso usar mais dano nele realmente A maior chance de acertar ele é quando ele resolve usar especial E aí começa a fazer a sequencia de ataque antes de chegar perto da gente pô Nossa, o que foi isso? O cara atacou muito Nossa, isso é muito bom Nossa, que legal A reparação do que ele esqueceu Eu quero que ele não tenha Nossa, que legal O cara atacou muito Nossa, o que legal Ah, me ferrou! Que bosta! Ah, acho que eu não te vi na sombra! Ah, me ferrou! Oh, Howard! Tem que eu mesmo errar, porra! Uma hora ele se cansa, ele abre a defesa! Ah, qual é, cara? Ele segura, gente! Eu também sei fazer isso! Toma! Vai lá! É, esse do vento aqui é muito bom, porque a gente passa rápido na cara do inimigo! Ah, eu devia ter usado o do vento Toma! Queima! Hum, é isso O que? Ah, droga Eu não posso acreditar, esse Gekon é extremamente forte Bem feito Zeke Eu vejo que o Presidente D não superestimou você Esse é o verdadeiro poder do Gekon das sombras Eu lhe lhe pedi mais uma vez, vocês irão me ajudar? Sem chance, Yuki e eu vamos ser livres da matéria negra Eu farei isso Eu sabia que ia acontecer isso Yuki Eu decidi Se eu puder ficar mais forte como esse cara, eu farei isso Eu usarei o Gekon sombrio Uma escolha sábia, jovem Yuki, por quê? Desculpe, Ribito Eu quero ser mais forte Não importa o que Tenha uma diversãozinha, homenzinho Aproveite brincando com seu patético brinquedo de Gekon Oh, você finalmente acordou? Onde eu estou? Você está na cidade de Midway Eu estava preocupado, porque você não acordava Ah, vocês nunca... Vocês não retornaram, então eu fiquei preocupado Eu fui no esconderijo e encontrei você lá no chão Ah, entendo Eu devo ter desmaiado depois da luta Eu somente encontrei você, apesar O que aconteceu com seu amigo? Meu amigo foi para o lado sombrio da força Oh, eu acho que eu não direi mais nada sobre isso Ei, você deveria pegar leve Não, eu estou bem Obrigado por tudo Espere, o que você vai fazer? Eu acabei de lembrar Eu tenho que ir para a cidade de Newton Para pegar o próximo exame Olha que nomezinho estranho, né? Newton Se você lê normalmente, é Newton Mas eu estudei com um cara Que o nome dele se escrevia exatamente desse jeito Mas se falava Neviton Vai entender Então, vamos dizer assim Nomes são coisas relativas Eu vejo, Newton é bem ali Obrigado por me ajudar Eu aprecio muito isso Sou eu que deveria estar agradecendo Boa sorte no seu exame E o que provavelmente está em Newton Você está bem? No meu 70 anos aqui Eu nunca vi tal momento nos orientes Obrigado por sua ajuda Mas eu vi que você foi derrubada Por favor, seja mais cuidadoso Onde está o outro garoto que estava com você? Yuki Eu queria agradecê-lo também Ultimamente, os valentões têm atacado mais e mais Obrigado por nos ajudar Então, você é o garoto que caçou aqueles valentões Obrigado Aqueles bandidos não são nada além de problemas Quebram tudo que eles veem Os bandidos são originalmente Grapers também Obrigado por se livrar dos bandidos E aí E aí E aí E aí Então a próxima cidade é de Newton, vamos pra lá. Eu realmente fui deixado para trás, mas finalmente cheguei aqui. Eu deveria ir ao centro G e entrar para o exame. Antes vamos dar um chego, ver se a gente acha uma loja, acho que a loja é da esquerda. Bem vindo a Newton. Cada cidade o Geral é feito para ter algum tipo especial de característica. Fuge erra-los com armadilha, você precisa usá-los para sua vantagem. Antes de ir para lá, vou na loja e vou dar uma geral na cidade. Se você ficar azzons, sua esquerda ou sua direita se tornam trocadas. Ah, é ficar confuso. Algumas balas raras ali. Balas raras? Que tipo são? Eu estou viajando tentando encontrá-las. Vamos ver o que eles têm, mas eu estou tentando juntar para comprar aquele de 5.000. Explosão, lança um fogo, vento, pequeno tornado, um ataque de alta velocidade. Acho que é esse aqui que a gente tem. Um mavinhas derrubam seu inimigo no ar. Olha, ataque de gelo. O bloco de gelo se torna... Ah, acho que é esse aqui que ele usou em mim lá. Os blocos de gelo se tornam lanças. Boomerangue, lança mísseis de 4.000 distâncias, olha que legal. Mas eu ainda tenho 2.600, vou esperar até a gente poder comprar um desses de 5.000. Outro dia, quando eu brinquei fora da cidade, a mãe ficou brava comigo. Ah, onde a vovó foi? Quando seu oponente está bloqueando, quando você está próximo, tente jogá-los. É aquele lance de eu pegar e chutar a cara deles. Pode ser que eu darei uma mordida, comer alguma coisa antes do exame começar. Apenas um tempo atrás eu vi uma partida de cross no geral aqui. Ele... sei lá, é gato, eu quero casar com ele. Sou eu que vou casar com o cross. Eu sei que ele me ama, esse é o último desafio. Nossos olhos se encontraram, realmente tivemos no momento. Então aqui eu acho que o cara que eu vou ter que enfrentar aqui vai ser o tal de cross. Ela realmente é forte em gaping. Eu perdi todas as vezes. Eu não quero me tornar uma grape profissional. O lance é grape maior, né? Mas podemos até falar grape major. Porque se for traduzir para português, obviamente iam chamar de grape major. Mas eu acho que grape profissional encaixa melhor. Essa cidade é incrível. Aquela casa é menor do que minha sala. Eu vim de Bringsville. Você está pegando o exame também? Então você é meu rival. Eu não perderei. Mas vem conhecê-lo, vamos fazer o nosso melhor. Pô, mas a menina parece saiu de agir infância? Eu escutei que é uma pessoa em Bringsville que está coletando balas raras. E ele vive em um castelo. Se balas do mesmo nível se atingem, eles irão se cancelar. Balas de níveis mais alto tem poder sobre as de mais fraca. Mas eles levarão mais tempo para usar e usarão mais BP. Eu coleto balas engraçadas como o hobby. Balas que não tem uso real em combate são raras. Então agora é ir para o Geral para começar o nosso próximo exame. Acho que é essa aqui que amanhã eu estava procurando. Eu sou fã dos drapers profissionais que estão rolando hoje. Ele parece como o meu último marido. Havia uma batida de pontuação que eu queria, mas era tempo limitado. O que eu não comprei? Eu sou o mais forte no meu lar, na minha cidade. Mas aqui todo mundo é forte. Eu espero que eu possa passar. Bem-vindo ao G-Centro de Newton. Olha, deve acontecer alguma coisa. Ou a gente vai enfrentar o yoke sombrio. Mas pode ser que seja meio cedo para isso ainda. Ou pode ser que a gente agora vai encontrar uns novos colegas. Eu quero pegar o segundo exame. Gostaria de explicação ou está pronto? Eu estou pronto. Vamos lá. A explicação simplesmente vai dizer como é que o terreno funciona. Mas eu acho que não precisa. É. Permita-me verificar sua licença. Ai, está o Nintendo 10. Que bito é? Sim. Um greper de nome Yuki vai pegar o exame hoje? Ah, Yuki, deixa eu me checar. Não tenho nenhum relatório de Yuki se assinando para o... Se inscrevendo. Eu preciso focar no exame. Eu sei que eu irei esbarrar com ele de novo. Tudo bem. Eu estou animado. Agora, por favor, siga para o geral. Então é isso. A gente vai encontrar os novos companheiros. Ou colegas, sei lá. O momento, o que todos esperaram? Fred Mercury está aqui. O primeiro desafio é o jovem que anima a multidão. Ribito, o greper do fogo. Seu oponente é o contemporâneo da batida da maioridade. Um grande raio... 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 Raio hard body. Alguma coisa, tipo... É dificilmente cozido ou cozido duramente. Eu não sinto como eu posso perder. Garoto, você é jovem demais para entender. Venha. Podemos começar? Deveríamos dizer... Eu estou dizendo. Let it rip. Quer dizer... Prepare pra grab. O... ... quê? Eu acho que estou em um nível menor que ele. Mas eu só digo isso porque é do meu HP. Vai, magicarpa? Vai, magicarpa! Vai, magicarpa! Eu acho que estou em um nível menor que eles, mas eu só digo isso por causa do meu HP. Ah, cara, você me pediu meu golpe, o que que é isso? Pô, ele virou pro outro lado Ah, vai tentar o especial Opa, aumentou o dinheiro Realmente são duas batalhas E aí, a gente conclui o exame Uhul, isso foi quente, ele não tá parando Parece que um rebito está esquentando Tudo bem, eu vou pra galera E agora, acho que é um do vento O perigo está na frente, o encruzilhado é do destino No segundo round, ele não é mais um novato Só a chama esquenta, rebito, greper do fogo Do outro lado, uma estrela ascendente do circuito indie Ixi, vamos fazer isso Espada e katana, katana vencerá Esse não é apenas arma, é o lutador também Vamos ter uma boa e limpa batalha Na cara Na cara Na cara Ah, esse aqui é mais... Ô, louco, minha segunda batalha Toma Ele é mais fraco do que o último cara que eu enfrentei O ataque vai pra cima Toma E eu aumentei de level pro último cara Você conseguiu O seu greper é tão bom que eu fiquei movido em lágrimas Cara, a greper é tão divertida Ah, a terceira é a luta final Ei, estão me sentindo bem Vamos começar com o último combate do segundo exame Ele estava esquentando mais cedo Agora ele está pegando fogo Rebito, greper do fogo Esse é seu oponente A bela rosa com espinhos A dançarina floral, açucar Tem que ter uma açucar ou uma sakura? Eu estou animado Melhor você não me subestimar Ou se machucará Eu não estou planejando me machucar Vamos fazer essa coisa Fogo queima planta Oh, estamos revendo agora Overdrive Apenas está chutando Let it rip Oh, louco, ela é rápida Ah, ele virou pra outro lado Ah, é o último combate da Ralph Ah 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 Opa, 6-7 Incrível, o vencedor do segundo exame é Ribito Consegui, esse é o mesmo mais forte no terceiro exame, não posso desanimar Parabéns, batidas furiosas, incríveis vaping E o exame concluído Você somente tem mais dois exames para seguir, para poder ser indicado um novo estátua entre os Grapers Indies Deixe-me presenteá-lo com esse G-Com do tipo 2 Tem eficiência muito melhor do que o do seu tipo 1 Uma vez que se acostumar, precisará dar um grande boost nas suas habilidades Eu passei no segundo exame Parabéns por passar no segundo exame Você pode coletar mais BP quando usa o G-Com do tipo 2 Você pode usar balas que requerem mais BP Use isso no seu máximo Ah, parece melhor com o meu antigo Você pode usar o G-Com para ganhar ganhados no exame em batalhas wireless também Não, porque eu não vou jogar o E-Less Mas valeu Agora eu trarei os detalhes do próximo exame O terceiro exame é mantido na terra de Carvalho e Raiden Ah, então vamos dizer assim Seria tipo uma área que seria os Grapers que usam mais terra e plantas sei lá E o outro elétrico Você pode pegar o exame em ambas as cidades Então por favor viaje para qual cidade você deseja E pegue o seu exame Terra de Carvalho ou Raiden Desde que ambas as cidades são ao sul daqui Eu sugiro você seguir para o sul Bom, o sul é meio caminho para o Grapers profissional então Ah, veio uma batida ali Ah, isso aqui fala a mesma coisa Acho que vou fazer uma quest antes de encerrar Bem-vindo, o que pode fazer você? Ah, vamos ver aqui que batidas tem alguma nova Sidewinger Vamos ver Eu não gostei muito disso aqui não Vamos tentar Angra Vamos tentar Angra Só que ele precisa de muitos golpes Ah, azul de neve Ah, eu gostei dessa Acho que vou comprar essa daqui Vamos ver que quest que ela tenha Para Eldorado, a cidade do ouro Há um pedido de um cliente Eu finalmente encontrei uma pista do país oculto A chave para Eldorado estar atrás da estátua dourada Supostamente Mas há uma variante forte bloqueando o caminho Alguém, derrote aquela variante Eu estou tão perto Vamos aí Condições Derrotar variante guardando a estátua dourada Parece simples, boa sorte Ah, é assim que eu gosto de quest, pô Sem frescura demais Bem, eu acho que eu estou perdendo tempo com esse troço aqui Eu tenho que achar a variante Nossa, eu estou perdendo tempo com ele Eu acho que aquele troço anula o meu ataque Por causa que era um negócio de som Toma, só que ele falou, se ele estiver defendendo É só eu pegar e ir Nossa, eu vou ficar de pegar toda hora Essa tartaruga é muito chata Ela entra e não sai Essa tartaruga é muito chata Mas a Não sei que troço é esse mas acho que eu não preciso dar para seguir reto Nossa, achei que eles iam me jogar para enfrentar Olha lá, ele não me deixa fazer a batida perto dele Caramba, o bicho é muito forte aqui Ah, legal que dá para soltar as balas no ar também Ah, esse troço fica atrapalhando Ah, quebramos ele Ah, aumenta o inimigo aí Ah, perto de tudo que isso ai não é nem o que a gente veio enfrentar Ah, deve ser esse aqui Fica-me a minha, não é nem o que a gente veio aqui Pero que eu não me levei para esse lado Nossa, deixa o bicho vindo para cá Tentar quebrar esse troço porque só vai me atrapalhar Agora podemos voltar em paz Tô louco, ele foi mais fácil de derrotar do que aquele lobo que eu estava enfrentando Quatro mil, ainda precisa de mil Demos o título de atacante Parabéns, você concluiu a quest Aqui tá uma mensagem do seu cliente Eu pensei que era dourado Mas quando eu tirei a matéria, se transformou em uma estátua normal Não havia nada dentro, apesar O objetivo tem que ser mais longe Mas eu não irei desistir Se alguma coisa vier, eu pedirei novamente Recompensa? Opa, explosão de fogo Se eu precisei mais alguma coisa Não, minha filha Vamos fazer aqui só uma alteração Combo Eu quero ver o que a gente conseguiu Eu comprei o Snow Blue O que é esse aqui? Só que esse tempo que a gente espera é meio ruim Mas esse aqui eu ganhei Aí eu comprei esse aqui Ah, ele é da hora Mas ele leva um tempo Esse tempo eu posso ser espancado Beleza, mas acho que eu vou usar ele por enquanto Vamos ver a bala que a gente ganhou A explosão de fogo Ganhou algumas outras aqui Cura Esse aqui também faz uma espécie de cura Esse aqui aumenta a resistência Gorgumelo Ele envenena o inimigo Explosão de fogo Ah, fala sério Eu fiz todo aquele trabalho Para ganhar um fogo de nível 1 Era o primeiro bala que a gente tinha Ah não, eu ganhei essa explosão de fogo Mas eu já tinha Foi acho que a primeira que eu comprei Ah, beleza A gente ganhou experiência Eu acho Eu achei que eu ia encontrar O tal do Cross Que as meninas estavam falando Então o próximo caminho Que a gente vai pegar Vai ser para Para Blingsville A vila que a velha rica veio Mas é isso aí Então encontramos aí de novo Os bandidos Vamos para o esconderijo deles E o Yuki se converteu ao lado sombrio Chegamos aí na cidade Nem sei qual era o nome da cidade Newton E passamos pelo segundo exame Dessa vez a gente teve que enfrentar Três desafiantes Na outra a gente enfrentou dois Então pode ser Será que no próximo A gente vai enfrentar mais gente Mas é isso aí Concluímos Fizemos uma quest E agora vamos seguir Para a cidade ao sul De Hayden Ou Carvalho Para poder fazer o próximo exame Mas para isso Primeiro parece que a gente Vai ter que passar pela cidade De Blingsville Mas vamos fazer isso aí No próximo episódio Então até lá Tudo de bom E foi